Esse ano completamos 18 anos da morte desse grande comunicador. Eu estou aqui no extinto Teatro Zaca, onde grandes nomes já trabalharam. Foi aqui durante dois anos, antes de partir para a Rede Bandeirantes, aonde ficou muito rico, foi aqui no Teatro Zaca, dois anos consecutivos, que o Bolinha se apresentava. Você vai ver os camarotes e os camarins nunca depois mais mostrados aqui no teatro. Mas hoje, eu não vim contar a história do Bolinha. Eu vim contar a história desta mulher. Eu levo muita cacetada, sabe? Muita pedrada. Eu não perdi, Geraldo. Eu sobrevivi. Começou. A mulher que herdou quase 20 milhões de reais. Vou te contar por quê. Vitória Cury tem hoje 58 anos de idade. Como vive a filha de um dos principais apresentadores da TV brasileira. Bolinha, está na hora de você entrar na linha. Boa tarde, Brasil. Neste horário, o Clube do Bolinha reúne um Brasil de audiência. Mais um Sábado Alegre. Roupas coloridas, calça marrom, calça amarela e sempre as blusas coloridas. Era assim. Foi chamado do brega chique. Mas era o brega que falava com o povo. Aliás, todo mundo que fala com o povo é chamado de brega. Dizem que brega não preocupa. Eu acho que brega deve ser sucesso. Está dando certo há 29 anos. Dizem que Iglesias é brega. Está em ótima companhia. Não é verdade? Bolinha foi acometido por um câncer. Um câncer que o deixou magro. Veja a manchete do extinto jornal Notícias Populares, anunciando a morte do comunicador. Bolinha tinha fama de mulherengo, mas ao mesmo tempo respeitava muito as suas boletes. Não se envolvia com elas. Chacrinha teve as chacretes. O Bolinha teve as boletes. Um time de mulheres lindas, mas que ele cuidava como filhas. Mas na verdade, hoje vocês não vão saber o Bolinha comunicador que todo mundo já conhece. Vocês vão saber do Bolinha pai. Da educação que ele deu a uma mulher. E foi ela que ficou com todo o acervo do pai. Desde rádio, fotos e televisão. Vitória Cury vai abrir o baú do clube do Bolinha. Nossa, se eu falar pra você que eu lembro disso daqui. Uma menina que foi criada pelo pai de uma forma diferente. Sabe o que eu acho? Ele me preparou para a vida. Ele não me preparou. Para o Bolinha, esta filha era exatamente tudo, embora tivesse uma outra. Mimada, tudo o que ela queria, o Bolinha fazia. Aliás, ela acompanhou o pai. O pai ia para os programas do auditório e levava ela. É um vídeo rápido, mas que demonstra o carinho e o amor. Dá uma olhada. Vocês viram a vitória no programa do pai? O Bolinha tinha um cuidado com essa filha. Aonde o pai ia, em shows, televisão, em todos esses lugares. Cadê a vitória? Vamos levar a vitória. Por que a vitória não veio? Ele tinha um verdadeiro cuidado com essa menina. Que cresceu sendo uma princesa. Bolinha ganhando dinheiro, pode dar a ela tudo o que a garota sempre quis. Vitória, você acha que o teu pai errou em proteger tanto você, porque você era mais do que super protegida? Você sabe o que eu acho? Ele me preparou para a vida. Ele não me preparou. E você vai saber hoje como é que vive esta princesa da televisão. Só para vocês terem uma ideia, Bolinha comprou o primeiro carro para ela, quando ela tinha 17 anos de idade. O que eu vou encontrar com ela, onde ela mora, o acervo, o baú do Bolinha e todo o patrimônio do apresentador, o que está e o que virou. Quando chegou o camaro, ela falou assim, ah pai, olha, na verdade eu não queria um camaro. Eu gosto muito de chevette, né? Olha o chevette da época, coloca aí. A menina disse, olha, ô pai, todo mundo tem um chevette. Eu também quero ter. O Bolinha deu. Comprou um carro, comprou dois, comprou três, comprou quatro, comprou cinco, comprou seis, comprou sete, comprou oito, comprou nove chevettes. O pai que queria agradar, era o pai que queria cuidar. Era o pai famoso, era o pai rico, era o pai que já poderia ostentar o seu poder e cuidar da sua filha. Bolinha, está a nossa personagem e aqui está o rei Pelé. O sonho da filha hoje é ter um instituto, é ter um museu do Bolinha. Eu sonho para cuidar dos artistas que estão... Do passado. Sim. Ela viajava para o exterior pelo menos três vezes no ano. Nos anos oitenta, quem não se lembra do Monza? Ter um Monza era a mesma coisa que ter a CB400. Lembra do Monza? Pois bem. Quando saiu o Monza... Sabe o que o Bolinha fez? Está aqui, meu filho. Que cor você quer? Aí deu quatro. Vejam agora, quando chegava o aniversário, o que o Bolinha fazia? Ele reunia os artistas e fazia como se fosse um aniversário privê. E ela era apenas uma menina. E vocês vão ver daqui a pouco também a mulher que trabalhou 30 anos consecutivos com a Bolinha. Ela foi a secretária particular. Era a mulher que pagava as contas, era a mulher que cuidava da família. Tânia Bang Bang. Apesar do nome, ela nunca foi Bolete. Pagava a conta. Ela recebia, levava bronca, transmitia bronca para os outros. Bolinha tinha uma verdadeira adoração por essa filha. Tudo que ela queria, ele dava em excesso. Chegou uma vez levar quase dez amigos para a Europa. No final do mês, vinha o Boleto. Quem pagava? O pai. Vocês vão ver onde ela mora hoje. E como vive. Dá uma olhada lá. Olha o que virou a sacada. Só nesse condomínio que eu vou mostrar aqui, ele comprou aqui, 17 apartamentos. Um patrimônio que hoje poderia passar de 20 milhões de reais. Imagine você que está me vendo agora, se o teu pai deixar para você um patrimônio de 20 milhões de reais. Mas eu vou revelar agora para vocês, de todos os imóveis, de todo o patrimônio... Vitória. Não tem mais nada. Nenhum imóvel. Uma história que começou lá atrás, com um conto de fadas. Porque um pai que amava, que cuidava de suas filhas, que tornou uma dessas filhas princesa. Dava tudo. A menina, que era uma princesa, que viajou o mundo, que comia do bom e do melhor, que frequentava festas, que era protegida pelo pai. Essa menina, que teve tantos carros, o carro que queria, doando o que queria, hoje mora de aluguel. Segundo ela, Geraldo, eu fiz isso, sabe por quê? Para sobreviver. Para comer. Mas como assim, Geraldo? Sim. Vocês vão ouvir o que a Vitória vai falar. E onde ela mora. Fica no Geraldo, no seu contador de histórias. Uma história que poderia ter tido um final feliz. O sucesso que o Brasil já está cantando. Mais uma festa no seu sábado. Mas a vida é como uma roda gigante. Coloque agora aqui, por favor, a imagem de uma roda gigante. Eu não fundo isso. Olha aqui, ó. Hoje você está aqui em cima. Gira a roda, gira, gira. Veja, 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 veja. Agora você está embaixo. A mulher que teve chevetes, monzas e o carro que queria. Hoje anda de ônibus. Aqui, uma foto histórica. Ele e a rainha, Hebe Camargo. É a primeira vez que alguém na televisão brasileira abre a vida particular de um dos grandes comunicadores do Brasil. O império financeiro do Bolinha. Que poucas pessoas tinham convivência. Por aqui, Bolinha, durante dois anos, antes de seguir para o contrato milionário. A família Saad, do TV Bandeirantes, chamou Johnny Saad, chamou o Bolinha e disse, olha, você tem que voltar a fazer um programa aqui. Um programa popular. Porque o meu pai gostava de programas populares. E foi com a palavra do querido empreendedor, empresário, presidente da rede Bandeirantes de rádio e televisão, Johnny Saad, que Bolinha voltou para lá. Ganhava mais dinheiro. Poucas pessoas podiam entrar na sua casa. Poucas pessoas tinham a convivência. Esse cantor, que vocês vão rever agora, que trabalhava com ele. E era um dos poucos que Bolinha permitia entrar na sua casa. E uma dessas pessoas, você vai saber daqui a pouco, que foi a funcionária, a secretária dele durante 31 anos. Longe da televisão, onde vocês viam sempre, um cara muito, muito alegre, o Bolinha era extremamente reservado, um cara estourado. Vocês vão agora conhecer um amigo, que inclusive chegou a contar 80 mil dólares no apartamento dele, porque ele ganhava muito dinheiro. Quem é esse amigo? Ovelha. Olha a ovelha na caravana do Bolinha. Olha só. Ovelha na boca do vovô. Música que faz muita gente amara. Ovelha era um cantor, mas para o Bolinha, era como se fosse um filho. Bolinha, ele confiava em pouquíssimas pessoas, né? Para a casa dele, ninguém, né? Ele era desconfiado com todo mundo, porque a gente conversava muito. E eu aprendi coisas e coisas maravilhosas. Por esse motivo que eu aprendi disciplina, aprendi credibilidade, fazer amigos e segurar aqueles amigos bons. Os más, a gente sempre dá uma deletadinha ali, sutilmente a gente sai. Mas eu aprendi muita coisa. Uma coisa que ele não tinha era um filho homem, então ele tinha eu como se fosse um grande filho para ele. Ele não gostava que fotografasse a casa, que filmasse a casa? Não. Preservava a família e tinha amor pelas filhas. Mas tinha uma das filhas, uma delas que ele tinha uma paixão, que ele cuidava. A Vitória chegou a viajar. A gente teve uma vez que foi fechado 90 shows no Mato Grosso, 90 shows, Pedro Juan Cavaleiros, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso do Norte, Cuiabá, Campo Grande, Sinop, etc. E a Vitória foi... Ela fazia assim, ele que foi. Ela se... O que é? Ela queria uma coisa, ela fazia... Lembra de Gênio, Gênio? TAC! Voltamos no tempo, né, Geraldo? Totalmente. O meu programa é isso, é voltar no tempo, é recontar histórias que fizeram histórias na televisão. O Bolinha era danado. A história dos 80 mil dólares. Verdade ou mentira que ele ganhou tanto dinheiro, chegou a ganhar tanto dinheiro que você ajudou a contar dólar no apartamento dele. Verdade ou mentira? Pode ser na lata, direto? Lança o seguinte, Pedro Juan Cavaleiros, quando a gente... Naquela época, os contatos... Presta atenção nessa história. Francisco Paes, que o Ovelha vai contar. Era o... A gente fazia... Fechou os 90 shows. Então, os shows da época, o governador era Lúcio Coelho, tudo bem, e era recebido em dólar. E teve uma vez que a gente discutiu, ele me mandou vir para São Paulo de táxi, e quatro dias depois eu voltei de avião. Você vê como era que a gente vivia. Acontece que, uma das vezes, quatro da manhã, o telefone toca meia-noite, eu vou lá para a Angélica, está lá. Eu chamava papito, paizão, ô paizão, agora eu estou dormindo, vem para cá. Eu ia para lá, sentava lá, e uma vez a gente sentou para contar dólar. 10 mil, 20 mil, 30 mil, 50 mil, 100 mil, 120 mil, deu. E aí, terminava, a gente tomava uns uísque, ele tinha um lance de tomar uns comprimidinhos com uísque, eu não entendia por que também. Eu também não sabia do problema que estava acontecendo com a bolinha, não sabia. Porque ele nunca se abria nessa pauta, ele nunca se abria. E terminava, se eu quisesse tirar mil dólares, eu tirava dois ou cento, mas acontece que a gente quando nasce com a índole de ser um cara de bom caráter, a gente tem que passar confiabilidade para a pessoa. E era uma das únicas pessoas que ele confiava plenamente era em mim. Me botava no júri, me botava para cantar quatro, cinco músicas, seis músicas, e eu estava lá e foram nove anos de trabalho. Olha só, o ovelha no bolinho. O Brasil está cantando ovelha na boca do vovó. Ninguém sabia disso, mas o bolinho foi rico, muito rico, né? Geraldo, eu fico sem entender. Eu fui, antes do Odácio Oduti morrer no Ilha Pocha Clube, eu fui lá falar com ele para me despedir e dar uma palavra de amigo, eu olhei para aquele prédio de cobertura ali onde eu fui duas vezes, só duas vezes. Eu não sei como é que se perde um prédio daquele. Ganhou muito dinheiro. Muito, cara. Muito. Eu só sei que era muito que entrava. Eu pergunto ainda, Geraldo, onde é que está aquela fortuna que foi conquistada durante nove anos de trabalho? agora você descobriu alguma coisa? Eu vou te levar lá na Vitória. Acho que na hora que chegar lá você vai entender. Bolinha teve um diretor. Paulo Roberto. Não vim só contar a história do Bolinha, mas eu vim contar a história de uma mulher que você conheceu menina, né? Conheci com dez anos de idade. Olha. E a Vitória era uma coisa muito doce, muito fofinha. Então a gente gravava o programa e ela ficava sentadinha na primeira fila. E o Bolinha tinha uma coisa, o Bolinha é assim, a gente dirigia o Bolinha, porque na verdade ele nunca teve diretor, o diretor era ele mesmo. Então você dizia pra ele assim, Bola, chama fulano. Ele dizia, tá. Aí ele lá chamava o ciclano porque o Bolinha não queria o cara naquela hora. Aí um dia ele resolveu, era na Rua Augusta que a gente gravava, né? Teatro Record Augusta. E a Vitória sentadinha ali bonitinha na cadeirinha dela. Aí eu passava, brincava com ela. Ele não gostava, cada vez que estava alguém brincando com ela ele fazia assim. Porque ele ficava nervoso. Nervoso mesmo? Ele batia... Nervoso de pai. Nervoso de ciúme. Nervoso de pai, é. Aí ele ficava nervoso, ele batia na orelha. Ele via alguém e ele fazia assim. Na orelha, porque tinha uma orelhinha bonitinha, né? Aí ele batia na orelha. Aí ele falou, o que nós vamos fazer? Eu falei, bicho, fazer uma gincana de cachorro. Como assim? Eu falei, chama no ar quem trouxer o cachorro mais feio, que ele dava prêmio no programa, né? Quem trouxer o cachorro mais feio, dá um prêmio legal e tá... Cara, que meleca. Parou a Rua Augusta. Polícia. Mas isso que é legal. A televisão é isso. Parou tudo. Hoje todo mundo tem medo de arriscar. Não pode. O povo gosta disso. O programa ao vivo é assim. Foi uma loucura. Tem que ser isso. Bolamos um quadro também muito legal que pegava-se três... Aliás, você pode fazer isso. Aliás, não, eu vou falar pra você, do jeito que estão copiando o meu programa, você fala pra mim em off que se essa ideia for boa, não vai dar tempo nem de eu fazer, porque vamos copiar? Não, eu vou te dar em off. É uma ideia muito boa. Então é o seguinte, corta agora o microfone, corta o áudio aí, pode falar enquanto eu falo com ele aqui. Não dá pra contar. Essa história é boa, aí como vão querer. Mas é, dá pra dar só uma... uma readaptada. Qual que você desclassificaria? Dois, três e ele. Tá, tá, vamos lá. Você não entendeu nada, vamos continuar. Gambeiro, por favor. Qual que você tira, por favor? Desgraçadamente, é por isso que esse país está bestalhado. Quando sabe falar um pouquinho de inglês, quer engarrafar os outros, quer mentir, quer tapiar. Isso é sacanagem. Isso é essa coisa. Pera, 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 para, 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 para. Só vamos sentar, vamos sentar, vamos sentar. Gouveia, vamos sentar, eu não estou no Brasil e eu quero falar com o inglês. Pera aí, para, 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 para. Ele me demitiu porque eu estava conversando com a Vitória, baixadinho ali no auditório, todo engraçadinho, do palco. Paulo! Eu não vi, cara. Não virei para trás. Você está demitido. Fique longe da Vitória. Eu falei, bola, ela tem 10 anos, podia ter 30. Fique longe da Vitória. Tá bom. Aí foi. Aí ela foi falar com ele. Ela gostava muito de mim. Eu dava bala para ela, eu dava doce, eu dava brinquedo para ela. Aí terminou o programa, aí eu encostei. Encostei e fiquei lá parado. Ele me mandou embora. Você, meu patrão, você me mandou embora. Ele disse, estou aqui. Aí ele veio assim, fazendo o que aí? Falei, eu fui mandado embora. Por que? Falei, por você, você é louco. Você é louco. Vai lá para cima. Esse cara era o Bolinho. Vou encontrar agora a Tânia Bang Bang. Apesar do nome, não era Bolete, mas era amiga pessoal. Bolinha tinha uma verdadeira adoração por ela porque a Tânia, ela cuidava da família, das filhas e cuidava dele. A Tânia, aquela mulher que vocês estão vendo, lá ao fundo, não, não, não é quem vocês estão pensando. não é a filha do Bolinha que daqui a pouco nós vamos ver como ela vive e principalmente os arquivos que vamos levar. E o baú do Bolinha. Aquela mulher que vocês estão vendo, ela chama-se Tânia Helena, conhecido como a Tânia Bang Bang. Essa mulher cuidou do Bolinha 31 anos. Acredita isso ou não? Mas de cuidar, sim. Ela pagava contas, era... Enfim, era uma pessoa da estrita confiança do Bolinha. Bolinha não fazia nada sem falar com ela. 31 anos com ele? Foi mais ou menos isso. Nossa, é uma vida. Foi, foi uma vida entre idas e vindas. Você pagava a conta? Pagava a conta, recebia, levava bronca, transmitia bronca para os outros. Porque ele falava que não gostei daquilo. Aí tinha que enfrentar, ia. Era o faz tudo. Tudo. Dentro e fora da televisão você acompanha? Dentro e fora. na televisão, atrás das câmaras. Na produção, no escritório, na casa dele, nas caravanas de shows. Ele te dava a senha do cartão? Não, não tive. Te dava o cheque ou não? Para você? Para mim fazer pagamento, sim. Sem falar de valores, Tânia, mas ele ganhou muito dinheiro, né? Ganhou. Ganhou. Muito. Muito, muito? Muito. E ele era um cara seguro, viu? Quer dizer, ele não abria a mão para comprar? Não, ele sabia, ele investia. Ele fazia bons investimentos. Investiu muito. Engraçado, é a primeira vez na televisão que está se falando isso. Sabe por quê? Porque ninguém sabia o Bico Bolinha acabou construindo um verdadeiro patrimônio gigantesco de imóveis. Ele construiu. Construiu. É verdade que teve num condomínio que ele comprou 17 casos em um condomínio só? Num condomínio, inclusive em um dos apartamentos dele, eu morei lá. Ele não ostentava, ele era muito, ele era humilde, ele era povão, ele era gente da gente mesmo. Chegou a ganhar uma época em dólar, não é verdade? Muito. Muito. Muito mesmo. Posso falar, garantir pra você. Nas caravanas ou com a televisão? Mais na TV. Aí quando começou as caravanas, ele faturou alto também, porque ele viajava o Brasil inteiro. Ele viajava o Brasil inteiro, toda semana. Quantos imóveis você acha que, mais ou menos, que o Bolinha adquiriu durante a vida? Ai, o total está difícil, mas... Mais ou menos. Você fala, Chegamos perto dele. Mais de 150. Eu não entendi. Mais de 150, 200. Só no condomínio que eu morava, só ali ele tinha 17. só no condomínio que eram 11, agora me fala o meu marcelo, eram 11 ou 12 blocos nesse condomínio. Só ali ele tinha 17. Incrível. eu fiquei até pessoal com o que você falou, agora você me pegou de surpresa. Pode contar para mais de 100. E quem administrava, quem cuidava? O próprio, ele mesmo administrava. Ele tinha, assim, quem ajudava, quem fazia as coisas por ele, tinha um escritório que de vez em quando dava uma assistência para ele, mas era ele mesmo administrava. Ele mesmo. Ele mesmo. Quando ele largou da televisão e ficou doente, aí foi quando eu me afastei que eu também estava com problemas particulares e fui embora para o Rio Grande do Sul. Assim mesmo, ele continuava pagando o meu salário, por vários meses ele pagou o meu salário e eu estando lá. Aí quando eu voltei que ele estava ruim mesmo, não deu tempo, deu... Ele faleceu. Magro, né? Aí eu já fui direto no... Difícil. Tânia, quem era a Vitória Cury? O que essa filha representava com a bolinha? Era a princesa da vida dele. Era uma boneca de luxo. Era tudo que você pensar. Ele fazia tudo por ela. Tudo. Tudo que você fala, por exemplo? Tudo. Por exemplo? Todos os gostos dela. Com viagens, com carros, com passeios, com festa. Ele super protegia a Vitória. Ele tinha um cuidado muito grande ou medo de... Eu não sei que fosse passar alguma necessidade, alguma coisa. Não posso te afirmar, mas era demais. O cuidado que ele tinha com ela, cuidado assim, uma super proteção. você sabe onde está morando a Vitória hoje? Olha, faz tempo e eu agora, no momento, eu não sei. A Vitória hoje está com 58 anos e ela hoje mora num parque São Domingos, periferia. Há quanto tempo você não vê ela? A última vez que eu tive contato com ela foi há uns anos atrás, no encontro que a gente teve com as amigas, as boletes, lá em São Caetano do Sul, na casa da Beth, com o quê? Então a gente se reuniu lá, fez um churrasquinho, a gente se encontrou, bateu papo, matou saudade. Mas foi assim, uma coisa meio rápida. Então a gente não entrou em detalhes, todo o arquivo do pai está com ela? Foto, fitas? Eu acredito que sim. De roupa, inclusive as roupas dele. As camisas que ele tinha muito. As camisas, exato. As camisas. O arquivo de fotos. Um dia nós vamos se ver. Não esqueço de você, jamais, nunca, nunca. tem uma história, a camisa mais famosa dele, a camisa de zebra. Tem gente que não acredita, mas eu posso garantir para você que é verdade. Ficou anos e anos, nunca foi lavada aquela camisa. Era a peça favorita. E quando ele olhou essa camisa, ele falou, olha, Tânia, a gente está precisando lavar essa camisa. Aí ele falou, você garante que lavando essa camisa não vai estragar? Eu falei, eu garanto. Eu lavei no tanque, na mão, essa camisa e ele do lado. Porque ele perturbava o tempo inteiro. Ele perturbava. Mas perturbava, sim, na brincadeira. Brincava muito, muito. Eu lavei, enquanto eu não acabei de lavar, eu não botei no cabide, eu não botei lá cima. E a outra menina que estava lá, a secretária dela, ficava lá, só olhando. Só olhando, acho que falava, tomando o meu serviço, né? Mas esse orgulho eu tive. Eu fui a primeira que lavei a camisa dele. A camisa da zebra. A camisa da zebra, a famosa camisa da zebra. Exclusivo, nós encontramos a camisa de zebra do Bolinha. Daqui a pouco, você vai saber com quem ela está. É surpreendente, já já você vai saber. Quero te convidar, porque agora eu vou na casa da Vitória. E vamos ver como que a Vitória mora. E eu gostaria de promover o reencontro nossa. Teu, do Ovelha, e do diretor de vocês três, lá, na casa dela. Você quer matar mesmo, né? Tudo que é emoção, tudo que é... Mas foi assim, é... Com certeza é muita emoção, mas porque a gente viveu momentos bons, viu? Foi muita coisa boa que a gente viveu naquela época. Por favor, você Jacinto Vigueira Júnior. Pois não. A nota do candidato. Nota cinco. E por quê? Porque ele cabe de tudo, seu Bolinha. Canta direito. Para mim, esse rapaz canta melhor que o original, o italiano. É mesmo, é? Eu acho. Melodia, tema de novela, Luiz Caldas. Vieta do agresse, lua cheia de tensão, é lua estrela nuvem carregada de paixão. A Vitória sabe do carinho que eu tinha pelo pai dela, do respeito que eu sempre tive por ele, da consideração que eu tinha por ele. E, apesar dele não estar mais aqui, mas eu tenho um carinho assim, enorme, enorme com ele. Sabe quantos imóveis sobraram? Não sei mais nada. Infelizmente, não sei. Você acredita que, pelo menos, mais de cem imóveis foram comprados? Foi. Eu vou falar para você agora quantos imóveis hoje existem do patrimônio do Bolinha. nenhum. Vamos agora na casa da Vitória. Eu não condeno ninguém, porque cada um sabe das suas atitudes, das suas consequências. Mas Vitória é a filha viva que mantém, viva a memória do Bolinha, que nunca vai morrer. Melodinha Autorinha de Leandro Leonardo, outra. Como ela vive o baú do Bolinha, você vai ver a partir de agora. Trinta e um anos. E ela ficou chocada com a informação que recebeu, como todos nós. Vem comigo. Bolinha. Bolinha. Está na hora de você entrar na linha. Já para emocionar, né? Bolinha. E me receber aqui? Posso entrar? Por favor. Por favor. Aqui você mora? É. Olha isso aqui. Meu Deus. Olha. Essa é a Ninha, minha irmã. Olha só. Aqui eu com 19. Você com 19 aqui? Isso, não se esqueça. Olha. É, porque eu era grife e grife. Eu com 17 anos eu ganhei um camaro. Eu sei, eu já falei. É verdade. As pessoas duvidam disso, tá? Não, não. As pessoas duvidam disso. Deixa as pessoas duvidarem o importante que eu sei. Então aqui na mudança, infelizmente, eu não consegui ainda restaurar. Mas essa mesma foto, nós temos ela aqui. Que é os 15 anos. Gente, olha isso. É os 15 anos da minha irmã. Aqui. Eu, ele. Os 15 anos. O que mesmo te mostrou aqui? A festa de aniversário do Neto, eu e com o Neto, eu sou no Guarujá. Canão 9, tem o Celso. Meu Deus. Pode colocar exclusivo isso. Dá uma olhada. Gente. Olha isso aqui. Aniversário dele e foi semifinal. Hora do Bolinha. Quem dirigiu Hora do Bolinha era um diretor chamado Paulo Roberto, não era? Paulo. Paulo? Tá vivo ainda? Tá. Olha aqui. Ele aqui, ó. Aqui. Veja isso. Repórter de campo. Foto exclusiva. De volta ao passado. Bem, Camaro. Por que ele comprou o Camaro? Não, não sei. Eu não sei. Eu sei que ele chegou no dia da festa e falou Filha, teu presente está lá fora. Eu falei, é? Quando eu cheguei lá fora tinha um laço. Aí eu não conheci o carro. Ah, carro bonito. Porque eu não sou ligada em carro. Aí ele falou, é teu presente. Aí eu dei uma volta. Eu morava na Paulista. E quando eu subi a Campinas que o carro voltou que era derramado que eu falei não quero mais isso aqui não. Eu vou bater. Chegou lá e disse assim Pai, não quero. Você está louca? Eu falei, não quero. Eu quero um chivete que é minha paixão. Meu pai era comerciante. Geraldo, veja bem. Quando ele sabia que a gente gostava de alguma coisa ele pegava propaganda. Olha, que veaco. Então ele sabia que eu queria chivete. Os artistas não contavam de graça. Ele dava. O primeiro fogão do Gilberto foi meu pé que deu. Televisão. É para todos eles. Pode perguntar para todos. Todos eles. E aqueles que não cantavam por um eletrodoméstico cantavam por uma cartinha vale 100 cruzeiros de comida. E tinha artista? Tinha muitos, meu querido. Que ia cantar por... Agora há pouco tempo. Por uma carta... Que ia cantar por comida. Sim, senhor. E fazia show na caravana também. Já descia para o supermercado. Porque ele era extremamente rígido na caravana. Não podia namorar com bailarina. Já tinha isso. Lá dentro da caravana ele passava a noite toda nos quartos assim, ó. Ele dormia. Abre a porta. Estão dormindo. Está tudo bem? Está tudo bem? Isso de madrugada. Tá. Aí ele passava. Aí aqueles que tinham família quando ele chegava perto da cidade que fez o som não percebeu. Para o ônibus, por favor que eles vão descer para depositar para a família que está esperando lá. O ônibus parava no meio da rua os artistas desciam e eu lá. Com quantos anos você começou a acompanhar o teu pai? Desde que eu nasci. Porque eu tinha seis anos quando nós íamos para São Paulo e aí minha irmã nasceu com seis anos e meio. Eu tinha seis anos e meio. Com oito ele já me levava para Excélsio para... na Irina, na Sorbessana onde eu assistia BJ Thomas, Tom Jones, todos os grandes. Eu assistia Johnny Mads. Tudo eu assistia na minha filha. Querido, eu vivi muito bem. Olha o quadro que tem aqui. Dá uma olhada a isso. Silene Magal no começo, no começo. Aqui eu tinha 19. E aqui, o que é? Aí o Rei Momo. Rei Momo com 16 anos. Ele? Foi assim que começou. Gente, olha isso aqui. É o bolinho aqui? É, foi aí que ele conheceu minha mãe. 16 anos ele tinha o Rei Momo e a Araçatuba. Olha aqui, o pai dele. Cadê a mãe? A mãe, Vitória. A mãe, Vitória. E cadê a bolinha? Olha isso, gente. Olha a bolinha aqui. Dá uma olhada no rosto. Dela e dele. É a bolinha que nós temos aqui. O que vocês vão ver agora? tudo pertencia, exatamente tudo pertencia a bolinha. Olha ele com o Rei Roberto Carlos. Esse quadro aqui, quem deu? Meu pai apresentava uma festa chamada Uma Ilha dos Maros do Sul. Tinha um pintor, um senhor que pintava ao vivo. que o outro estava apresentando e ia pintando. E ele pintou esse quadro. Aqui ele e o Wanderlei Cardoso? Não. Quem que é? O Wilson Simonal, o Wilson Miranda e o Pelé chorando no ombro dele. Olha a imagem. O Pelé era louco pelo meu pai. Eles faziam barba todo sábado juntos na Vila Belmiro. Meu pai era repórter de campo. Olha o Pelé chorando e abraçando a bolinha. Essa é a imagem que vocês estão vendo aqui no Geraldo. Aqui sou eu. Ele foi gravar um filme lá em Bragança Paulista. Essa coisa aqui? Aí vinha aqui. A data do sol e pregava na cidade inteira. Ah, isso aqui é o carcaço. Tudo que tem no teu pai está aqui com você? Sim. Alguma coisa foi pro lixo? Alguma coisa se perdeu? Não. tentaram destruir mas não conseguiram porque assim as nossas coisas ainda estão assim porque a gente mudou de um apartamento grande pra cá mas onde a gente deixou guardado as pessoas quebraram. Quem aqui? Teu pai? E o Pelé chorando aqui entrei. Mas tem muita coisa. Olha o Pelé chorando. Relíquias. São cachos. E aqui? Troféu? Deixa eu ver. Troféu. Melhores Oscar dos vencedores. Agora aqui é a minha baguncinha. Ó, é assim que hoje tá aqui. Por que que você guarda tudo isso aqui na sua casa? Não, o apartamento era maior. Tá. então as coisas vieram pra cá e nós não tivemos condições ainda de arrumarmos. Tá. Por que que tem tudo isso aí? Eu perdi meu pai em 98, minha irmã em 99 e minha mãe em seguida. Foi juntando apartamento com a parte da menina. O Geraldo vou te falar uma coisa muito séria. Eu era princesa. Eu não sabia que a vida existia gente falsa. Deixa eu explicar uma coisa pra todos vocês. A Vitória, ela foi criada pelo pai realmente de uma forma extremamente protegida. Aí o que acontece? Quando eu vi meu pai doente, primeiro que eu não acreditei que ele fosse ter nada. Aí eu olhei e falei, pai, deixa ela uma coisa pro senhor. O senhor não me deixa, hein? Porque se o senhor me deixasse, eu me levava junto. Porque eu não tenho estrutura. Geraldo, eu nunca assinei um cheque. Eu não tinha quem, eu assinava, mas eu não tinha limite. Eu não existia isso. Você tá falando de dinheiro. Se pegasse um cheque e quisesse preencher no valor de 10 mil cruzados novos, É o que eu fazia. Ele falava, filha, onde vai, onde vai gastar? Um dia. E assim, várias vezes, né? Porque ele não tinha tempo pra nós. Desde a habitude eu tenho uma explicação. Ele era um homem extremamente ocupado. Então, ele não tinha tempo pra que nem pai. Eu acho tão lindo, né? Pai, almoça, janta. Não tem isso. Eu não tinha isso. Eu ficava apaixonada quando eu vi meu pai em casa que tinha um tempinho pra gente. Então, o que acontecia? Ele supria à tarde. Ele acordava às 11h30, por aí. E enquanto ele ia fazer a barba no banheiro, eu ficava na cama sentada. Pai! Ele lá no banheiro. E como foi o dia, filha? Como foi a escola? E assim, era o nosso converso. Ele ia pro escritório, e com o rádio ligado, claro. E ia pro escritório. quando dava umas três horas, ele mandava buscar. Ficava lá até a noite, jantávamos fora, e isso era o meu convívio. Quando chegava as férias, cadê meu pai? Os pais das crianças viajavam. Cadê meu pai? Motorista particular, nós sempre tivemos. Cada um o seu. Quem tá em casa, ou alguém até que te conheça, deve ter falado assim, Vitória, pra que guardar tudo isso? O porquê? Você deve ter dentro de você alguma coisa que só você sabe, e se você quiser falar, Vitória, ok? Eu vou falar. Se você falar assim, Geraldo, eu não quero, eu vou te respeitar. Não. Mas diante disso, eu vou falar. do que eu tô vendo, o Brasil tá falando, meu Deus, Vitória. Eu sou sozinha. Porque aqui não é só coisa do seu pai. Não. Veja bem. Você não viu nada. Eu não tenho mais guarda-roupa, eu não tenho onde colocar, que quebraram tudo. Só que era todo armário. Todo armário desmontado. Eu não tenho onde colocar. O que adianta eu tirar daqui e vou colocar onde? Mas tem coisa que você usa aqui ainda? Não sei. Eu não lembro de quase nada. O que que tem do teu pai aqui? O que que tem dele? Aqui tem, aqui tem, aqui tem. Mas não dá pra arrumar. Tem lugar pra colocar, não dá. Não dá. Você acha que não tem lixo aqui no meio, por exemplo? Você tem muito lixo. Mas joga fora, Vitória. Como eu tenho que abrir? Abrir, olhar. Isso vai pro lixo, isso guarda. Isso vai pro lixo, isso guarda. pra fazer isso, até pra viver melhor aqui. Não dá. Nós duas sozinhas não dá. Eu posso falar uma coisa pra ti? Tenho uma companhia. Não, deixa eu te falar uma coisa, de verdade. De verdade. Você não acha que você se apegou a essas coisas demais? Porque tem gente que às vezes se apega. Tem gente que se apega ao passado, tem gente que se apega à dor, tem gente que se apega ao ex-marido, tem gente que se apega ao marido morto, tem gente que se apega... Isso não pode ser uma forma de, né, de... Então, vamos lá. Eu entendi o que você quis dizer. Vamos lá. Eu não sei exatamente o que tem aqui. Então, o que acontece? Pode ser que tenha muita coisa, pode ser não. Tem muita coisa que eu vou jogar fora. A pessoa que é magra, ela pode arrumar em todo lugar roupa. Quem é gordo, não. É muito caro. Porque as pessoas devem estar perguntando por que você guarda tanta coisa antiga. Então, eu tenho que... Não sei nem... Agora, você veja uma coisa. Eu não posso jogar um abajur de cobre puro. Eu não posso jogar... Agora, aqui, tem milhões de coisas, mas, menino, eu sozinha não dou conta. Vitória, Vitória, eu estou vendo até um sofá jogado lá no meio. É, exatamente. Um sofá lá, quebrado. Exatamente. Tem. Olha aqui, ó. Olha isso, gente. Fitas. Ó. Primeira parte, programa. Gente, olha isso aqui. Programa, dia 11. Posso fazer uma coisa? Lá no palco, ao vivo, vai acontecer um negócio muito bacana que eu não quero falar pra você o que é. Eu queria levar essas docitas pra tentar recuperar pra ver que parte do programa do teu pai é. Pode levar. Pode ser? Vamos levar. Aqui. Vamos levar. Retorna a sua alegria de toro do sábado, o clube do Bolinha. Olha o cinto dele. Esse cinto é dele? É. Olha isso, gente. O cinto que o Bolinha usava. É, o teu pai era grande, né? É, o teu pai era grande. Olha os cintos dele aqui, faz. Todos os cintos que o pai usava. As luvas dele. Luvas do quê? O meu medo que você tem a mão dele. Por quê? Tava três assuntos, ele se temia. Ó, pode pôr que dança na tua mão. Ó, dança. Ah, a mão do meu. Ai, que tava molhada. Dá pra ter medo, tudo bem. Eu não precisava gritar, não precisava ver nada. Eu vou ter que trazer uma pessoa aqui. Ó, calça dele. Gente, a calça, olha isso que ela guardou. As famosas, uma das calças famosas. Tem uma pessoa, que eu preciso continuar essa conversa com você, mas essa pessoa tá com o voo marcado. Essa pessoa tá lá na cozinha, eu quero levar. Essa pessoa quer, essa pessoa quer reencontrar você. Eu acho que você vai gostar de rever essa pessoa, que, aliás, essa pessoa tem tudo a ver com a tua história, porque essa pessoa lembra de você, pequena, e trabalhou muito teu pai. Porque o Brasil canta, o Brasil gosta do Moço de Recife. o seu sucesso. O Brasil está cantando ovelha na boca do vovô. Vem correndo, por favor. Quero todo o teu amor. Você é o que eu preciso pra ser feliz. Oi, que lindo. o que é? Saudade. A última vez que a gente se encontrou foi em Santos. Foi. A gente fofocou pra caramba, falamos de coisa, cadê, onde é que tá as coisas, Vitória? Verdade. E aí você falou mil coisas de montar um museu, de fazer um esquema que tá acontecendo. É, você tá bem... Eu tô legal, bicho. ... bom de te rever. Esse realmente fez parte da história do meu pai. É uma história bonita, né, Vitória? Viajamos muito, né? Nove anos, né, bicho? Nove anos dentro daquele ônibus. Uma vez eu tava brigando com o Bolinha e ele fez sabe o quê? Ele falou assim, você não vai cantar hoje. Eu digo, vou. Você vai cantar no começo. Eu digo, não me bota no começo. Ele me chamou no começo do show, eu cantei, chora, não vou ligar. Parei a música, entrei no ônibus. Ele correu atrás de mim, ficou brigando. Ele me deixou, sabe aonde? Em Corumbá. De manhã fez um plebiscito. Ovelha, vai ou não vai? Todo mundo vai. Ele botou lá no outro, perto do banheiro, fedido o banheiro. Fiquei no banheiro, ele foi na frente do ônibus e foi embora. Chegou lá em Cuiabá e ele me mandou pra São Paulo de táxi. Quatro dias depois ele me mandou me chamar de volta. Eu voltei, aí a gente se abraçou, chorou pra caramba, aquilo era muito emotivo. Muito. E aí... Geraldo sabendo dessas histórias passadas... Muito legal, Agus. Domingo, acho que vai ter gente chorando. Ah, mas ele deixou um legado muito bom. Sabe o que eu acho linda? Eu não sei, você fez várias matérias, eu não sei, mas eu nunca ouvi falar isso dele mal. Nunca. Do teu pai? Nunca. Nada? Nunca. Até hoje ele é adorado e respeitado por todos. Eu só ouço falar, lógico, ele é genioso, que bom, que eu detesto o pessoal frouxo, que é o pessoal que lê. Um homem genioso, um homem que queria tudo certo, porque se ele não fosse assim, ele não teria chegado nem na metade do que ele foi. Na última super eliminatória, as melodias que meu povo canta porque elas estão na boca do povo. Ovelha, que você tem que falar para a Vitória antes de você ir embora. Obrigado por ter esperado a gente. E tem que ir para Porto Alegre. Ah, é delícia. Deixar vocês hoje conversando. Que bom que você continua na ativa. É assim mesmo. Eu acho que você tem o primeiro plano que você deve, você me conhece há quase 20 e poucos anos. Não mais. Disciplina, primeiro plano, não atrasar, fazer amizades concretas, entendeu? E não ser falso e ter um bom caráter. Agora vendo você... Foi sempre. Cara, que doideira, né, bicho? Só o Gerardo para proporcionar uma coisa dessa. Bom te ver. Vai para o teu aeroporto que senão tu vai perder teu voo. Tá bom? Foi bom te ver de novo. Dá um beijo. Fica com Deus, tá? Você é energia pura. Você é puro. É mesmo. Tá bom? Obrigada, viu? Boa sorte, tchau. Obrigada. Vocês estão vendo esse baú aqui, ó? Francisco Paz. Vocês estão vendo esse baú aqui? Esse aqui é o baú das grandes lembranças do nosso bolinho. O que tem dentro desse baú e que vai ser revelado daqui a pouco? Vai emocionar muito. E aquelas camisas que o teu pai usava? Você guardou ainda? Sim. Você quer ver? Quero. Me leva? Quero. você era mais do que superprotegida. Você... Sabe o que eu acho? Que ele só soube dar o que ele recebeu, o amor. Então, o que acontece? Ele não fez por querer. Ele fez o que ele sabia fazer. Só que ele me preparou para a vida. Ele não me preparou. Aqui é meu closet. Olha isso. Aqui é onde você dorme. Vitória, eu tenho que perguntar. Não, meu... Aí é tudo meu. Aqui? Tudo. O que está aqui fora? Tudo meu. Olha o que virou a sacada. Essa montueira de coisas não serve para mais nada. E eu não posso fazer isso. Agora, se você quiser, eu trago uma equipe aqui, a gente contrata. E o que tiver que jogar, o que é lixo, que a maioria, 90%, você sabe. É lixo. E o restante que você quiser, a gente deixa. Se você quiser. Eu quero. Por exemplo, isso aqui. Vou doar. Olha isso. É o que eu consigo separando, eu vou doando. E virando aqui, tem mais coisa aqui ainda. Olha só. É muita coisa que tu guarda. Muita. As camisas do teu pai. Cadê? Nossa. Ok. Pode comer. As mais famosas. Todas. Me lembro. Olha. Nossa, eu lembro dessa camisa do Bolinha. Eu lembro dessa camisa. As camisas coloridas. As camisas que o Bolinha usava no Clube do Bolinha. Brasil, boa tarde. Clube do Bolinha. Mais uma festa no seu sábado. E até as 7 horas da noite. Hoje você terá as atrações que gosta. Quem não se lembra dessa camisa do Bolinha? Por que ele começou a usar camisas coloridas? É, não foi bem assim. Ele sempre gostou de camisa. Mas não necessariamente colorida. Existiu uma senhora que tinha aberto uma lojinha e chegou lá. Eu estava, inclusive, no dia. e falou assim Eu podia presentear o senhor com umas camisas? Ele falou Como presentear? Não é que eu queria fazer propaganda mesmo no seu programa? Mas é muito caro. Ele falou Tudo bem. A senhora me dá umas camisas e eu faço a propaganda. Os sucessos que meu povo cantar Os sucessos que meu povo comprar E o teu pai usando as camisas dela E falando E falando Entendeu? E ficou a marca registrada dele. Tanto é, Geraldo Que agora O meu maior sonho É... Você sabe, né? Que tem muitos artistas passando nessa cidade. Eu te... Eu não posso falar pra você Eu sei Mas se você for ali no centro da cidade Eu sei E eles me cobram Eu tenho uma fila de 300 artistas E eles precisam comer, Geraldo Comer Só que eles são talentosos E se eu tivesse um escritório Pra vender show Daquele pessoal Eu tô dizendo Das antigas Que são pessoas que estão vivas, gente E tem muito público pra isso Claro Mas eu não tenho mais cultura O meu programa é a prova disso Que conta a história do passado Aí, o que que eles me pedem? Você sabe que o Instituto Edson Bolinha Curio Só tem aqui Na fora Só tem o recanto dos artistas No Rio de Janeiro E eu preciso E você queria o quê? Ai, eu quero abrir o Instituto Pra cuidar Dos artistas Que estão Do passado Sim Na boca do povo Uma melodia Que o meu povão Canta com muito gosto Um amor Nunca se esquece Você vai deixar eu limpar a tua casa ou não? Eu vou De verdade? A história Vem cá Olha o que era o pai Olha o que era o Bolinha, pai Imagina o teu coração Eu não tinha coragem de usar Nem eu Eu posso ser sincero Foi no meu coração Eu também Eu guardaria Isso aqui Isso aqui Isso aqui Você tem que guardar O resto aqui Se tornou lixo com o tempo E tudo isso que você tá vendo Acaba te aprisionando Dentro da tua própria casa Essas coisas velhas E eu tô falando Porque eu gosto Eu gosto de ver as pessoas bem Eu não sou uma pessoa Que planta maldade Dentro do meu coração Pra colocar Não, eu quero ver o teu bem Isso aqui Isso aqui você tem que guardar Isso aqui não é lixo Isso aqui não é lixo O restante que você tem Me perdoe Tirando as coisas do teu pai Minhas roupas As suas roupas O resto é lixo Agora isso aqui Isso aqui é tua história É a história daquela menina Que era protegida pelo pai Que era a princesa Minha princesinha da televisão Do pai que fazia tudo Isso aqui que vocês vão ver agora Você tinha quantos anos? Eu tinha 22, 21 Isso aqui que vocês vão ver agora Que eu vou mostrar É o que as mulheres mais gostam Até hoje E aí E eles estavam Em qual cidade? Itália Lá? Sim Roma Ele foi cobrir Ele foi cobrir o futebol lá Aí ele foi lá cobrir o futebol Lá na Itália E aí Aí eu falei Ele ligava o dia inteiro Porque ele nos criou por telefone Gente, presta atenção Tinha 13 linhas na minha casa 13 telefones? 13 telefones Um do lado do outro 13 Que ele comprava o telefone Aquele tempo de investimento Mas o telefone custava Um dinheiro de hoje 10 mil a linha Era caro Ele tinha O geral Meu pai trazia dinheiro Das caravanas Em dinheiro Dentro de sacolinha Esse negócio de sacola É muito de árabe Sabe? Era tudo assim a casa dele De trazer o dinheiro vivo Chegava com a grana Não existia cheque, meu amor Na mão dele, não Era dentro da sacola clássica Isso aqui é um estojo de maquiagem Que ele comprou Para ela Olha, o batom O esmalte Você não usou o esmalte? Não consegui Não vai usar? Ah, não tem coragem Sabe por que ela não tem coragem? Conta o que aconteceu Ele falou Filha, o que você quer daqui? Eu falei Pai O último lançamento de maquiagem Ele perdeu o voo Porque ele esqueceu No hotel Aquilo pra mim O significado Porque você tem noção Porque uma pessoa perder Um voo É amor Não é o valor É o amor É o amor Ou seja, a minha filha Está esperando isso Pagou outro voo Tá certo e você não Eu te amo muito, pai Muito Tem mais uma pessoa Deixa eu ver essa minha produção Ai, meu Deus Atenção, minha produção Gente, vocês estão vendo, né? Prepara aí Agora a segunda pessoa É muita emoção, hein? Hã? Muita emoção Vamos ver se você vai Lembrar dessa pessoa Oi, Padre Tudo bem, querido? Por bom Que você é aqui Tudo, graças a Deus Que surpresa Hoje não tem perigo Do teu pai me mandar embora Aqui? Era assim mesmo E o que ficava nervoso Batia na orelha Falei 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 Não, Bollinha Eu sou Fica longe do Vitória E eu mando você embora Entendeu? A vida dele era ela E o resto Sempre Sempre Então quando a gente Precisava de alguma coisa E não tinha coragem De pedir pra ele A gente falava Vitória É verdade Peguei essa menina no colo Ela tinha 10 anos de idade Muitos artistas Que estão hoje Eles chegavam Eu falavam assim Por favor Fale pro teu pai me colocar Tinha um biombo Lembra? Um biombo assim Que eram os artistas Que ficavam ali Quatro, cinco semanas Aí eu chegava E falava Aquele moço ali Que aquele moço Aquele moço Vai ficar aí Quanto eu quiser Sabe quem era? E quem era? E o Magal queria cantar É Leandro e Leonardo O Leonardo O Leonardo e Leonardo Lá atrás Pedindo pra cantar Sim Solidão Solidão Quando a luz Se apaga Eu de novo Em casa Morrendo de amor Por ela Zezé Zezé de Camargo Zezé de Camargo Sai da minha casa Quem sonha com ela Quem sou eu Quem sofre por ela Quem sou eu Quem faz amor com ela Quem faz amor com ela Ela que era pequena Ela que era pequena Tinha lá nove, dez anos Para a vitória Com todo carinho Edson Pelé Olha a data aqui Aqui Pensa um pouquinho Deixa eu pegar a data aqui Dia 14 de novembro Do ano de 1971 Vamos então prestar nossa homenagem Como brasileiros que somos A glória mundial Edson Arantes Do Nascimento Pelé O homem de ouro é você É você que o povo escolheu O homem de ouro é você Maravilha que o tempo nos deu O homem de ouro é você É você que o povo escolheu O homem de ouro é você Maravilha que o tempo nos deu É a língua dessas filhas Pelé Juro Você me falou assim Vamos Balinha Eu não quero muita homenagem Quero nada Eu não pedi para o povo levantar É o respeito Muito obrigado Antes de você jurar Eu gostaria de agradecer Agradeço mesmo De coração Todo esse carinho Obrigado Obrigado diretor Daqui a pouco Obrigado O baú Do bolinha O que tem dentro Vai emocionar muito Tem uma coisa aí dentro pra você Ai meu Deus Nossa que frio que você Ai que linda Que bom Minha comadre Minha comadre Meu pai batizou o filho dela Que chama Edson também Em homenagem a ele Que nós chamamos também de bolinha É meu filho também chamado de bolinha Que ótimo que você veio Fiquei muito feliz Essa ajudou Essa cuidou do teu pai Muito Gente é a cara do É a bolinha de saia Linda como ele Eu acho lindo A gratidão que ela tem pelo meu pai Você grata assim Até o último dia da minha vida E depois que eu fui ao tio Que ela reencontra ele Com certeza Artistas moravam nas casas dele Morei muito tempo no apartamento dele E ele nunca falou pra ninguém Nunca saiu falando pra ninguém E além da comida Além da 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 Moradia Ele dava comida Roupa Não era Verdade Pra vários Ele tinha um prédio de 20 apartamentos Os 20 apartamentos Era onde ele dava pra funcionar e morar Porque ele pegou uma empreiteira Uma consultora E ao invés de ele receber dinheiro Ele recebeu um apartamento Então ele falou Tanto que ele vendeu em vida mesmo Né Mas Todos eles moravam Moravam Quando meu pai Exatamente Quando meu pai morreu Geraldo Eu recebi uma chave De uma dupla setanete Então o pai Deu esse apartamento pra gente morar E que lembrança, Tônia, que você tem dela, pequena? Quantas, né? Nas caravanas Muitas Desde 78 Pensando em milagros Que o marido dela ganhou como melhor calor Foi no ano de 78 É E eu na plateia Eu na plateia eu fazia assim Ficava com dois Foi Meu pai Dá pra sair, ó Pra esse mocinho Eu não conhecia? Pra esse mocinho Ele falava assim Parava Que ele ia ali, né? Ele agachava, busulhava Aqui não tem mais melada não, Vitória Aqui é o júri Qual que é, filha? Última super eliminatória Nota do candidato Nota 5 E por quê? Porque ele cabe de tudo, seu bolinha Canta direito Para mim, esse rapaz canta melhor que o original Já ganhou o que? Aqui, Tânia Aqui, ó O Diego Pelé Ela não tem merda na volta Não vai esquecer dele nunca Nunca Se tem uma pessoa que eu sou grata Aqui na terra É você, patrão Por tudo que você fez por mim Pela minha família Pelo meus filhos Pelo seu afilhado Um dia nós vamos se ver Não esqueço de você jamais Nunca Nunca Domingo show Programa da família brasileira E demoção Tudo que vocês veem aqui é de verdade Às vezes pode chocar Pode emocionar Mas tudo aqui É a vida real das pessoas De pessoas que fizeram histórias Na televisão brasileira De pessoas que marcaram E hoje Contando a história da filha do bolinho Mas na verdade É que também contar a história Desse grande comunicador Que deixou uma saudade Absurda O que será que tem no baú do bolinho? Daqui a pouco Dele com as boletes Essa daqui Que eu adoro Essa foto Tchau Obrigada Boa tarde Brasil Neste horário O clube do bolinho Reúne um Brasil de audiência Teu pai Se tornou um dos comunicadores Mais importantes do Brasil Ele te colocou dentro da vida dele Te protegeu Parece que ele colocou você Dentro do castelo Que não existia Te deu exageradamente tudo Até além do que você Pela idade precisava E necessitava Mas talvez pela ausência dele Ele queria suprir Pagando as coisas Acho que algumas coisas acertou Outras ele errou Mas enfim Ele errou por amor Se errou Fui por amor E o teu pai Você sabe que ele foi reconhecido Ganhou muito dinheiro Muito Teu pai comprou muitos imóveis Você sabe isso A pergunta é pra você Todos esses imóveis Ficaram pra quem? Estava com você? Você vendeu? Esses imóveis Foi partidos pra mim E pra minha irmã A minha irmã morreu Os imóveis voltaram pra mim Alguns que ela tinha dividido Do Torre já E veja bem É uma coisa que eu quero esclarecer Pela última Talvez a última A gente não pode dizer Mas eu levo muita cacetada Sabe? Muita pedrada E eu vejo tanta gente Falar por aí Que as pessoas Elas perdem Eu não perdi, Geraldo Eu sobrevivi Como assim? Porque o meu pai Não deixou dinheiro Ele deixou Tiju Tiju você não comemora Você tem que pagar imposto Você tem que pagar IPTU Você tem que pagar condomínio Você tem que pagar Ele não deixou dinheiro vivo Eu me deparei Em 1978 Com a morte repentina dele E sem preparo nenhum Pra vida Tá Vamos lá, Vitória E agora? Você tá aí Porque veja bem Que fique bem claro A minha mãe Safenada num quarto Minha irmã paraplégica no outro Porque sofreu acidente em Guarujá E meu pai com câncer no outro No primeiro ano Eu vivi Por quê? Porque o meu ex-marido Tomava conta de tudo Eu não tinha nada Vou vender um imóvel Pagar outro E vou alugar O Henrique Que na época Meu marido Fazia tudo Ele administrava Recebia direitinho Mais um ano se passou Vivemos bem Porque ele administrava A gente Quando o Henrique Deixou de administrar Geraldo Eu fiquei sozinha Porque Aí ele falou que não ia mais Que era outra coisa Eu abri uma loja Para os perdizes Afundou Abri uma loja Na Vila Paulista Não Eu nasci O meu pai Não me ensinou A administrar Mas não eram muitos imóveis Oito Chegaram a dizer Que eram muito mais Não Porque ele da época Quando tinha Assim Mas Entrou uma Namorada dele No meio Levou cinco Entrou Uma moça Que ele registrou Levou oito Para mim Oito E hoje Quantos imóveis você tem? Não sei Porque o inventário Do meu pai Não terminou Dezoito anos Eu vendi três imóveis Para pagar a faculdade Do meu filho Não me arrependo Procurando emprego Veja bem Que fique bem claro Eu não sou uma pessoa parada Eu sou assistente social Eu fiz dois anos De pedagogia Eu não vivo A sombra do meu pai Como muita gente diz Assim Você é sua filha dele Que bom que eu sou Sua filha dele Sabe por quê? Porque Tem gente que nem pai tem Mas se ele me deixou Tudo que eu vivo Eu devo a ele Eu dormia em uma mesa de bilhar Duas vezes por semana Para poder fazer a matéria da manhã Esse é o pai que eu conheci Então feliz eu De ter somente filha dele Que a pergunta foi essa Tanto imóvel que ele deixou É E por que não sobrou nenhum? Porque eu tive que ir vendendo Para sobreviver Vendendo para sobreviver E tem uma frase Sabe, Geraldo Que é assim Eu devo Satisfação a duas pessoas Na minha vida A Deus que conhece O meu coração E ao meu filho Somente Meu filho Nunca Chegou para mim E falou Mãe você errou isso Isso Nunca Ele fala A herança Era o seu Meu Vou deixar para você E você fez o melhor Que pôde para nós Mesmo com a sua inexperiência Eu não tinha experiência Olha até que eu sobrevivi E eu bati em todas as fotos Sabe que você fala O meu pai te deixou muito bem Não precisa trabalhar não Como, Geraldo Hoje Graças a Deus Você é um homem Líder de audiência Aí Amanhã Você Deus o livre Pede o maior sustento Da sua vida Cuidado Eu dou conselho Sabe por quê? Que ninguém Vai te ceder a mão, Geraldo Ninguém Ninguém Eles gostam de você Até o ponto Que você Tem alguma coisa A Dar Eu sei disso Deixou de ser Deixou de ter Ou deixou de ter Deixou de ser Antes de eu ir embora Nossa, se eu falar pra você Que eu lembro disso daqui O quê? Não tô vendo daqui Ai, meu Deus Olha A bolsa que ele andava pendurada É Guardou muito dinheiro aqui Esse era o desodorante que ele usava Não é verdade Verdade Não tinha outro Ele usava o Trebuto Machan? Só bruxo Isso é fedido pra Dedéu O que que é isso aqui? Ah Olha Isso é a agenda do escritório dele Clube do Bolinha Olha A agenda Do Bolinha Cara Isso é uma relíquia Taca exclusivo Meu filho Dá trabalho Pra fazer Mas eu deixo pra ele Tá aqui Leandro e Leonardo Que não era um Leandro e Leonardo Era assim Tavam começando Sabe aquela música Pensa em mim Foi meu pai que deu pra eles cantarem Foi? Foi No escritório Do 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 Mário Soares É Do Mário Soares É Que ele ia pra Bariloche duas vezes por ano Meu Deus Dele mesmo? Dele Pesão, hein O que que é isso aqui? O smoking dele Da abertura Deu uma das aberturas do programa Foi com esse Foguinho aqui Sabe o que a gente achou? Deixa eu ver Balança aí E vai dar certo Já acabo de receber informação Que a minha emissora me vendo bonito como eu estou Diferente, diferente Vai lançar bolinha de gala agora Olha só É Diferente, diferente um pouco Bolinha de gala E agora aqui Uma das famosas Lembra quando ele usou isso aqui? Eu lembro de todas Essas camisas eram de shows fora de São Paulo As outras mais leves shows aqui O que que é isso aqui? Ah, é o batom das bailarinas Ele lançou o batom Ah, que é o batom do bolinha É brincadeira E aqui as medalhas Ah Dos caloros Se o calouro cantasse Muito bem Ele ganhava Aqui a carinha do bolinha Ele ganhava a medalha de ouro Se ele fosse em segundo lugar A medalha de prata E se fosse Em terceiro Bronze As medalhas São lindas A caricatura Lindas, lindas, lindas Antes de ir embora Primeira coisa que eu quero te agradecer Pela confiança Eu sei Eu não quero entrar em detalhes Também não quero que você fale, ok? Eu sei que a tua vida está bagunçada Em uma série de coisas Como você disse Não sou julgador Não quero te apontar dedos Para falar Ah, você errou nisso Você acertou nisso Porque eu quero sempre acreditar Que o ser humano mais acerta do que erra Mas em alguns momentos da nossa vida A gente sabe que a gente tem que recomeçar de novo E tem que fazer Eu espero que essa matéria que vai dar Que vai parar o Brasil Que alguém consiga dar um emprego para ela Inclusive no próprio meio de comunicação Jornal, rádio, televisão Produtores Porque é uma pessoa capacitada Se você quer ajudar Eu vou dizer agora A filha do Bolinha Porque aqui está O contato do nosso domingo show Porque você precisa voltar a trabalhar Muito Eu sei disso Eu tenho certeza que nós vamos um mau emprego para você Se Deus quiser Segundo o que eu quero entregar para você Isso aqui Que isso aqui é só Isso aqui é só Deixa eu agradecer aqui A minha amiga de Gaspe Que eu sou embaixador da marca Sou garoto propaganda da de Gaspe Que é a maior rede De lojas especializadas em calçados Moda masculina Moda masculina infantil A de Gaspe é reconhecida pelos seus projetos sociais É preocupada com a comunidade A de Gaspe Ela está presente Sempre na vida Dos brasileiros A de Gaspe É a loja da família A de Gaspe Sempre está presente Socialmente no meu programa Dona Bete Sou Moacir Amo vocês Rodrigão Um beijo para a família de Gaspe Que Sempre está comigo E quando eu peço Eles sempre me atendem Eles mandaram para você aqui Isso aqui é para você começar A botar tua vida em ordem Algumas coisas Mas antes de mostrar isso Eu quero tirar tudo isso aí Para você Quer trazer uma equipe O que for lixo Lixo Eu agradeço Para limpar Aceito muito De verdade Sim, de verdade Claro Em nome da rede de Gaspe Estou entregando aqui para você Esse cheque no valor de 20 mil reais Eu sei que esse dinheiro vai ajudar A você Em nome da De Gaspe Obrigada Inclusive Eu posso começar o Instituto Edson Morrinha Puri também Só que o pontapé inicial E o pontapé é essa grande matéria agora Falando da tua vida Deus quiser Falando do teu pai O Instituto vai acontecer gente Muito obrigada pelo carinho E fora isso agora Quero convidar você Para ir lá no palco Do Domingo Show Domingo Agora Ao vivo Que você vai ver o que vai acontecer naquele palco Você topa? Outra emoção Vamos para lá? Domingo? Eu vou Aceita? Aceito Mas antes disso eu queria te falar uma coisa Eu queria te presentear com uma medalha dele Se você aceitar Claro que eu aceito A história de um dos maiores comunicadores do Brasil O clube do Bolinha carinhosamente passa a apresentar Neste horário Um bom gosto a toda prova Tratando-se de música de todos os tempos A história de Bolinha Que foi uma grande estrela da televisão brasileira Bolinha Bolinha Está na hora de você entrar na linha Bolinha Bolinha Está na hora de você entrar na linha E de uma filha Que foi a sua princesa Com imagens de Francisco Paz Olho da Notícia Obrigado a toda a minha equipe técnica Todos que me ajudaram Porque a maior memória que todos nós temos É a memória da lembrança que foi alguém muito importante para alguém E o Bolinha foi para milhões de brasileiros De São Paulo, seu contador de histórias Geraldo Luiz Para o Domingo Show E estamos de volta Homenagem ao clube do Bolinha O homem que gostava de pêssego Eu quero mandar um abraço A um cara que eu fiquei estudando Essa semana eu fiquei estudando Sobre a performance E os trejeitos do Bolinha E eu vi o Henrique Zambelli Lá no YouTube Fazendo um trabalho muito bacana É legal Legal mesmo Henrique Legal Isso é resgate da memória Eu estou recebendo aqui Deixa eu ver o que eu estou recebendo aqui Pega aqui a nossa câmera Dá uma olhada Pessoas que fizeram parte Geraldo Luiz Quem era essa camisa? Essa camisa que eu estou era do Bolinha Sabe com quem está hoje? Você vai saber E a filha do Bolinha Está entrando aqui no palco do Geraldo Bem Eu vou falando aqui o nome A Tânia Que foi secretária Amiga Levanta a mão Tânia Que teve uma importância Na vida do Edson Que está aplaudindo você Lá no céu Tânia O Debbie A Debbie que tanto dançou Tinha ciúme de você Debbie O Wagner Do grupo Checkmate O Wagner Que é casado com Que é casado Daqui a pouco já vou falar Com o Bolas Boletas Quem mais está aí E o Edson O afilhado do Bolinha Edson está aí Obrigado Edson E essa pequena né Ovelha E rápida homenagem Que a Record tem coragem De fazer isso hoje em dia Isso que é legal né A Record deixa Eu fazer isso Isso é bom Mas aí é onde está O poder da audiência Onde está o poder Da credibilidade E a TV E a TV tem que ser assim mesmo Bem seguinte Essa fita que vocês estão vendo aqui Aliás eu já vou chamar A Vitória está aqui já É o meu diretor Rafael Vitória A filha Vitória entra por favor E entra com a música do pai Que ela ouviu tanto Vem Vitória A filha do Bolinha Cadê a Vitória Bolinha Tinha um ciúme dessa filha Querida Obrigado Essas são as minhas boletes de hoje Esse é um palco bem diferente Está até chique Que o teu pai tinha aquele palco Que não era brega Aquele palco era maravilhoso Aquelas luz piscante Aquelas boletes Uma que não ria O que é essa caixa aí? Aquela Essa é uma surpresa minha Eu ganhei Maravilha Agora é o seguinte A bolete que não ria Como que era o nome dela? A Zulu Zulu Aliás eu tenho uma também Que não ria Que você precisa rir Ah é assim Elas são bastante nervosas Não pode Zulu Você fez parte Zulu Você tem que falar comigo Porque o povo te ama E todo mundo não tem Quem me pergunte Geraldo E a Zulu Cadê você? Vem cá Essas fitas aqui Vitória Sim Eu peguei lá na tua casa Uma Infelizmente não tinha nada Quando nós colocamos Aqui nos aparelhos De recuperação da Record Mas essa aqui Quando Deus coloca a mão É inacreditável É verdade Sabe qual que é essa fita aí? O último programa do teu pai Você está brincando Nem eu sabia É isso que eu te perguntava Você sabia que tu tinha lá A última Não Eu não sabia Porque Quando eu pego Sabe Geraldo Nas coisas do meu pai A emoção é muito forte Então eu procuro evitar Você não sabia Não Eu não mesmo Então você vai ver agora Essas imagens exclusivas Do Domingo Show É O último O último programa dele O último programa O homem que fez história Na televisão brasileira É verdade Se não fosse Veja Os passados Muito Mas de muito gabarito Esse trabalho de Míria e Luiz Carlos Santa Catarina Quero te salvar Cantando Minha samba Catarina Eu não fui nascido aí Mas tudo aí me fascina Porque amarra demais Me perdoa Só lhe quero bem Ou sempre cada vez melhor Vamos dar um cumprinho aí bonito Que já isso pra cá Mais uma melodia linda Deste grande artista Partido Alto Eu sou do Rio de Janeiro Diz que Deus Diz que dá O último programa Pra cansa paulista Recebe a caravana do Bolinha Diga 21 de abril Esta caravana que rodou o Brasil inteiro Seu pai estava mais magro Eu tenho uma foto dele Porque graças a Deus Ele não teve aquela Aquela doença maldita Infelizmente Mas ele foi muito rápido Muito rápido Diagnosticou em janeiro Em julho Eu perdi meu pai Muito rápido Mas só que ele não sofreu Ele não teve dores Graças a Deus Eu montei na minha casa Uma UTI Num quarto A minha irmã paraplégica Porque minha irmã sofreu um acidente Em 96 No Guarujá E ele do lado Meu pai com câncer E minha mãe sofreu nada no outro Eu faria tudo de novo Geraldo Porque eles foram o esteio da minha vida Entendeu? Eu realmente Se eu cometi algum erro financeiramente na minha vida Que até Eu estou espantada Onde estão os 20 milhões? Porque quando a matéria veio Me começaram a falar vitória O que é normal Eu falei Nossa, onde está? Porque eu seria louca Mas, enfim Se fosse por nos dias de hoje O que passou pelas mãos dele Não ficou comigo Talvez fosse isso Mas não o que ficou para mim O que ficou para mim Eu soube bem Ele vai abrir um shopping Três lojas Eu trabalhei sim Eu lutei sim Mas a administração é para poucos Não nasci para isso E eu acho digno você falar É Olha O Brasil Não sabe Aliás Eu tenho uma equipe fantástica O nome do nosso produtor Do Gleison, é isso? O Gleison Parabéns como produtor Que o Gleison demorou um ano Verdade Um ano Até a Vitória ter a confiança De falar com o Domingo De falar com o Geraldo É É verdade E Gleison, parabéns E a Natália que me acompanhou Eu demorei um ano sim Porque Não tenho Porque expor a minha vida A minha vida particular O artista é meu pai Mas a minha vida Mas aí, querido Infelizmente a vida te prega Algumas coisas E eu falei Está na hora De alguém Que eu confie Que eu confio muito No seu trabalho Falar a verdade Eu te agradeço Eu agradeço também Confiança Agora Vitória Minha filha Não fale Com quem Hoje está Essa camisa É com um apresentador Muito famoso Um cara muito querido Talentoso Que o Bolinha Inclusive Ajudou Aliás Quem o Bolinha Não ajudou Começou lá Começou lá O Bolinha Dava apartamentos De graça Para os artistas morarem Os artistas moravam Em pensão Na rodoviária Verdade Verdade Veja só Com quem Está Essa camisa Que pega aqui Close aqui Para mim Essa camisa do Bolinha E ele faz igual eu Também não lavo minhas roupas Não tem vergonha Muito menos a calça Não lavo Não lavo mesmo Eu não lavo calça Não lavo calça mesmo Ninguém vê Ninguém cheira Seguinte Só eu Acabou Esqui Né ovelha Que pena né Veja Veja com quem está A camiseta de zebra Olha só Ô Geraldo Só você mesmo Para lembrar do Bolinha E eu com a camisa Do Bolinha original Gente Primeiro Geraldo Um beijo para você Rapidamente dizer para vocês Que se eu estou na televisão hoje Eu devo muito ao Edson Bolinha Cury Primeira vez que eu entrei Num programa de televisão Foi com o Edson Bolinha Cury E você Geraldo Para variar Relembrando a história Desse nosso glorioso Bolinha Que tinha Essas camisas Sensacionais Ô Clube da Bolinha Tchau Geraldo abraço Mesquita querido Está me devendo o vinho Está me devendo o vinho Teu pai ajudou muita gente Muita gente E justamente por isso Que eu fiquei extremamente Maguada Porque quando eu fui pedir emprego Geraldo Eu contei isso para você Na minha casa Para muita gente Isso a muita gente negou Gente Eu preciso trabalhar Porque eu preciso custear os imóveis IPTU, condomínio Mas agora Presta atenção Vitória Olha para mim Já que você confia em mim O programa de hoje Vai te abrir portas E chances Acredite Se Deus quiser E eu achei muito digno Da sua parte Quando vi toda aquela Montoeira de coisas Eu achei Você recebeu Quando eu falei Vamos tirar Vamos limpar a sua casa E você Você é uma mulher menina Vitória Só que a gente conhece Aí eu falei Vamos tirar Vamos tirar essa Esse lixo daqui E você falou Vamos Então eu quero chamar Aqui no palco Por favor Não, essa pessoa vai te ajudar É a Thalita que vai entrar? É a Thalita? Thalita, por favor A Thalita Porque o telespectador Viu a casa Da Vitória como está Tudo bem Thalita? Como está? Você é da onde, Thalita? Você é da onde, Thalita? Sou do interior de São Paulo Da empresa? Sou da Quiro Organiza e Simplifica, Geraldo Quiro Quiro Organiza e Simplifica E o que a Quiro Vai fazer? A Quiro se sensibilizou muito Com a história da Vitória Com o comunicador Bolinha E com certeza A gente vai reunir Muitas colegas Que se sensibilizaram Com o seu espaço E trazer de volta Não só tempo Qualidade de vida Bem-estar Mas as memórias Da sua história Te ajudar Então vocês vão ajudar A organizar lá isso? Vamos organizar Então aquilo que você quiser Dispensar Jogar Você vai jogar E aquilo que é pra ficar Fica E a empresa Repete o nome por favor? Quiro 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 A Quiro Vai organizar A tua casa Entendeu? Obrigada Muito bom Talita Fica do lado dela Por favor Obrigado E agora Vitória Sabe quem está aqui? Olha a sombra O biombo O biombo que o teu pai tinha Porque o povo gostava E se o povo gostava Essa folga não me é estranha Não é estranha? Então vem aqui Essa bolete Vandeleia Hã? Vandeleia Não acredito É assim Eu não acredito Vandeleia Vem cá A eterna bolete Ô Bolinha Aí no céu Bolinha Olha lá Coloca a música Pela dançada Bolinha Quem é essa outra bolete Lá? Quero ver Quem é? Quem é a Vitória? Pera Já vou revelar Vem pra cá Bete Bete Coqueiro Não é possível isso Vem cá Bete Não é possível Alguém falou Alguém falou Bete Coqueiro Bolete Escuta Tá chorando por que Vitória? Vitória Meu diretor Tá falando Que que é isso aqui Presente do que Vitória? Meu diretor Tá desesperado Apitando aqui Ah Rafael Só o momento É É que tá chegando O Rodrigo aí Quero agradecer A audiência Do povo brasileiro Eu acho Eu quero que você Não fique com ciúme Viu? Porque Você é merecedor Tanto quanto É que essa camisa Quando foi a primeira vez Que eu dei Foi logo que Meu pai morreu Então foi a primeira Que eu dei Eu guardaria até pra mim Eu não teria dado Porque essa Essa daí tem várias Histórias Mas essa daqui É pra você Que eu dei Vai ser Vai ser guardado Com todo o meu amor Eu vou usar Em algum programa Aqui eu vou usar Pode ver lá Vai te dar Muito mais sorte Do que você tem O teu cheirinho dele Ele era especial Teu pai Todos nós existimos hoje Porque o teu pai existiu E abriu o caminho E é com essas imagens Vem cá todo mundo Vem cá todo mundo Vem cá todo mundo Abriu minha câmera Vem cá bolete Geraldetes Vem chegando Rodrigo Geraldo Luiz Se Deus me permitir Semana que vem Ao vivo Brasil Bolinha Um beijo meu mestre Tchau Brasil Oh 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 oh